Agora nesse próximo domingo nós vamos iniciar a Semana Santa e a Semana Santa inicia com a celebração do Domingo de Ramos, né? Onde nós fazemos memória da entrada de Jesus em Jerusalém ali nos últimos dias antes da sua paixão, morte e ressurreição. Bom, Padre, nesta Semana Santa a comunidade católica aqui do município de Alto Garças modifica suas celebrações, como que fica o cronograma de celebrações? Isso, então nós temos o Domingo de Ramos, né? Nesse próximo domingo, depois, na quarta-feira, nós vamos ter uma Santa Missa lá em Rondonópolis que é a Missa dos Santos Olhos, lá na Catedral, às 19h. Depois, na quinta-feira, é a Missa da Ceia do Senhor, né? O Lava Pés, aqui no nosso Salão Paroquial. Na sexta-feira, nós temos a celebração da Paixão do Senhor que é quando a gente reconhece com o famoso Beijo da Cruz, né? Onde toda a comunidade é convidada a participar. Depois, no sábado, nós temos a Missa da Vigília Pascal, né? Aquela missa onde tem várias leituras, é um pouquinho mais extensa. E no domingo, a celebração da Páscoa do Senhor. Bom, Padre, o Domingo de Ramos, ele vai ser celebrado a partir de que horários aqui no nosso município? Isso, então, o Domingo de Ramos, nós vamos estar lá no Sejupa, a partir das seis e meia da manhã, para darmos início lá. Por volta das sete horas da manhã, após ali a bênção de Ramos, nós vamos sair em procissão em direção à Igreja Matriz São Sebastião, onde a celebração da missa acontecerá no horário normal sete e meia da manhã. Bom, Padre, este é o momento em que o fiel católico é praticamente convidado e convocado para estar participando dessas celebrações. Isso, é a semana mais importante do ano, né? Então, todos nós, católicos, somos convidados a participar desta semana. É claro, se eu estiver doente, se eu estiver cuidando de alguém que está doente, eu devo permanecer na minha casa com os cuidados necessários. Se minha saúde estiver ok, se eu estiver gozando de plena saúde, eu devo participar das celebrações. E qual que é a mensagem que o Senhor deixa para os fiéis católicos vivenciar bem esta Semana Santa? Isso, venha participar da Semana Santa, venha participar do Domingo de Ramos, da Missa da Ceia do Senhor, que é o Lava Pés, da celebração da Paixão, da Vigília Pascal, da Missa da Páscoa. Venha viver este memorial de tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias de Jesus para que nós também possamos viver um dia a nossa Páscoa e a nossa Ressurreição.